Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar Alguém sempre meu de olhar, como o seu, que me faça sonhar Amores eu sei, na vida eu achei perdi, mas nunca ninguém desejei Como desejo a tia, se tudo acabou, se o amor já passou, a do sonho fica Sozinho estarei, e alguém eu irei procurar Eu sei, que outro amor posso ter, e um novo romance viver Mas sei que também, assim como tu, mas ninguém Se tudo acabou, se o amor já passou, a do sonho fica Sozinho estarei, e alguém eu irei procurar Eu sei, que outro amor posso ter, e um novo romance viver Mas sei que também, assim como tu, mas ninguém Assim como tu, mas ninguém Mas ninguém Eu sei, que outro amor posso ter, e um novo romance viver